a conversa vou ver o que que vai dar aqui bastante de repente botar o ventilador nele beleza a beleza a beleza é uma afeição que pega o vento nele também e eu tô ajeitando aqui a bagunça vai ajeitando né eu tô vou abrir o celular depois para abrir o celular e no computador para assistir a live tá ligado para dar uma mexida naquilo lá o alisson obrigado pelo like e vamos ver se eu dou uma ajeitada naquele bagulho o alô amor aqui no meu celular tá escura live mas tá muito lindo é por causa do do blog escuro cara eu vou depois eu vou testar vamos vamos puxar um não ranqueado e cair lá em Nova York só para testar pera aí tu pode configurar aí também o bs que quiser mexer em alguma coisa e já sabe como é que é o alô amor tô te ligando de um orelhão tá um barulho uma confusão eu preciso tanto lhe falar depois das seis eu tô te esperando ao mesmo lugar para dar 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 que ela soares obrigador por compartilhar mano 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 E aí, Juan? Boa tarde, meu mano. Tranquilo, bravo? Meu celular aqui tá legal. Só parece que o preto tá muito preto, só. Entendi. Eu vou... Marcos de Souza, obrigado pelo like. Oh, pula no final do mundo aí. Que eu vou dar uma mexida. Vai dando uma assistida aí, tá? Gisele da Batista, obrigado pelo like. Jair Santos, obrigado pelo like. Eu vou botar a assistir no computador. Final do mundo é Jorjão. Não, cai nos prédios, lá no finalzão. Só pra testar. Sim. Eu tô abrindo aqui no PC pra me olhar pelo PC também pra ver. Pula no final do mundo aí. Nossa, não. Eu já mexei alguma coisa nos pretos? Aham. Agora ficou melhor. Assim tá topo. Paulo Lopes, obrigado. Agora eu acho... Eu vou ver bem mais os detalhes. Eu acho que dá pra mim dar um brilho no jogo agora. Começou um paulaco, obrigado pelo like. Vamos ver. E aí, Paulo? Ô, Paulo, dá uma calma pra nós aí. Vou dar uma juntadinha na live aí. Modificar umas coisinhas. Mas ela tá bem escurona, hein? Cruz! Fazia anos que eu não ia dar uma volta aqui, homi. Carai! Vai conquistador, pô! Zero kill. Confia no conquistador, cara. Vocês viram que não dá pra deixar o Lopes pular? Dá uma olhada aí, ô, Paulo. Cara, no meu celular tá topo. Eu achei lixo e estraga. No meu tá até branco demais. No meu dá até pra baixar o brilho do... É, porque no meu é um pouco mais escuro a tela, né? No meu dá até pra baixar, cara, o brilho do jogo. Dá uma olhada aí, Lúcio. No meu ficou legal, velho. É, no meu celular tá topo. E o meu tá... Só que o meu celular é até um pouquinho mais escuro, né? Mas tá topo, assim, cara. No meu tá... O brilho tá bom, a cor tá boa, o reflexo tá dando bem. No preto tá bem... Bem definido o preto agora. No meu brilho tá pela metade e, tipo, parece que tá um pouquinho escuro no brilho pela metade, sabe? Tenho certeza, se eu botar meu celular no brilho e tudo que dá, vai ficar bonito. Deixa eu dar uma guiitinha no brilho do jogo. A tela do celular tá dando tudo que dá aqui. É que o meu monitor do PC é muito ruim também, muito xingrim. Só que o azul do céu não é bem azul, cara. Isso que eu não consigo entender. Deixa eu alterar um pouco a matriz. No meu celular tá um azul bem clarinho, o céu. No meu tá um azul meio acinzentado, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Interação de matriz, né? Não consigo mexer muita coisa. O contraste seria o reflexo? O contraste é pra ser o contorno dos pretos. Seria pra ficar bem desenhado a diferença de cor, sabe? Teoricamente. Dá mais piada como é que ficou agora. Ô, Paulo, passa a câmera. No meu celular tá topo. Por que eu vou te levar o celular aí? Traz aí, traz aí e compara com o meu. Eu tô com o meu aqui também. É que eu queria deixar, tipo, de legal pra mais brilhoso que legal, tá ligado? Mais claro do que pra escuro. Olha no meu. Ó, o meu tá com brilho escuro, tá vendo? Sim. Quer ver? Tá com a câmera. Nossa, aí tá igual o iPad, homem? Aqui tá perfeito. O meu celular se mexer, estraga. Tá até claro demais aí. Acho que é isso aí, velho. Acho que não tem muito mais o que mexer. É, aqui tá topo. Pelo menos pro meu gosto, esse tá topo. E aí, Edmundo? Como é que tá a imagem pra ti, meu mano? Rosiane Santos, obrigado pelo like. Tá, Santos, obrigado pelo like. João Pedro, obrigado pelo like. Tá caindo toda hora. Eita, Paulo. É, pelo barulho. Acho que perdemos um vizinho. Eu ouvi só o bambu. Perdemos um vizinho, não foi nada. O Paulo é o mais chato de todos. Se ele disser que tá bom, é porque tá bom mesmo. Não, mas o Paulo ainda não é do guri do celular escuro. O David eu acho que é do celular escuro. Não. Tem os meninos que tem o celular que fica escuro, cara. Vê com eles. O Léo eu acho que é um. Cara, mas o áudio no Discord, Lúcio. É perfeito. Tem vento pra ti aí, não? Não, pra mim tá perfeito. Pois é. Quando vê, eu até escuto os caras ruxando agora. Vamos ter que jogar só ver Discord agora. Tem que todo mundo comprar bloco de captura. Quem quiser jogar, tem que comprar computador. Até o nome é divertido, que é pra discordar dos outros. É, discordem. Se discordem. O brilho tá perfeito. Aí, ó. Show, David? Show, show. O Paulo é chato, beleza. Olha o Lúcio aí, olha o Lúcio aí. Pelo menos incomodar, né? Sabatão, sem nada pra fazer. Vou incomodar os outros. Não, sendo eu, tá bom. O Paulo está disponível para ser incomodado. Mas o Paulo deixa a gente abulinar com ele, né? Ô, Paulo, tu viu o vídeo lá da Discord ou não viu? O vídeo da Ladaia. O Lúcio discutindo com o cara lá. O Lúcio, bumbum, guloso. É esse vídeo mesmo. Luiz Otávio, obrigado pelo like. Esse vídeo mesmo. Ô, Lúcio só quer saber discutir com os caras, mano. Não dá pra deixar mais o Lúcio jogar. Olha. Serta pra fora. Olha pra parede dessa casa aí. Tchau, agora só pra ver como é que fica na live a cor. Tá. Tô indo aí, só um pouquinho. A tua parece que tá mais rosa, assim, mais apagado o desenho dos tijolos. Na minha aqui ficou bem mais definido, parece. Na... por causa do brilho, né? É, a minha ficou mais vermelho, com tijolo. Quantos por cento de brilho tá usando no iPad? No iPad, no jogo, 120. Olha agora. Tô vendo aí. Fica lá, entendeu aí. É, mesmo assim. Tá bem mais definido agora, mas... Tá, tipo, um rosinha bem fraquinho. Na minha tá quase vermelha, caso, assim. Quer ver? Fazer a configuração de cor, eu acho, saturação, de repente. Quer ver? Deixa eu largar o iPad aqui. Fica olhando ali, fica olhando ali. O na live meu tá mais rosinha mesmo. Olhando aqui. Sim. Tipo, no meu OBS tá bem igualzinho o iPad. No teu tá bem menos cor, sabe? Mas no celular tá top. Beleza, vem assim. Obrigado pelo like. Bora. Bora. Não, mas olhando a live no celular, tá bem top. Ah, deixa eu mexer aquele, o... Deixa eu dar um pouquinho de contraste pra ver. Deixa eu meter o contraste pra ver. Gente, agora tem mais o gás, né? Sim, não, mas no celular tá bem bonito agora. Só na tela do meu PC que parece que tá mais fraca a cor, mas no celular ficou bem bacana. E aí, Ezequiel, salve, mano. Eu acho que a culpa é que o Paulo é chato demais, né? Eu acho, né? Eu acho, não. E aí, Paulo? É culpa tua, Paulo. É no gás que é ruim de ver, é verdade? É no gás que é ruim. Tão mandando nós sair do gás, né? Pra ficar aqui esperando acabar a partida. É, é. É, nós aqui se escondendo, cara. Ele é obrigado por compartilhar. Ele é obrigado pelo like. Oh, o Lotto é burbuloso, pessoal. Cara, tá muito bonito no meu celular, mas tá meio... Sei lá. Ezequiel, Martins, obrigado por... Cadê as tretas? Eu tô configurando a live, David. E aí, fio? Deixa eu virar o celular. Ah, bloqueei o celular, mano. Meu Deus. Meu Deus. Desacerte do magenta. Meu Deus. Meu Deus. Bloqueei o celular. Oh, fio. Como é que tá a imagem aí? Jaguara, Master. Jaguari, Uto. Jaguari, Unis. Jaguari, Idris. Jaguar, Osauras. 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 Olha esse Pazian, cara, rasgador. A imagem tá boa, GG. Vou jogar um pouco de tampo ali. Quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, no meio da igreja ele passeava. Leber Oliveira, bem-vindo à família MP. Juliana Caloni, obrigado pelo like. Eu não tenho mira, não tenho nada, cara. O meu celular agora ficou mais escuro, mas parece que o gráfico tem mais qualidade, sabe? Tá jogando igual o aparelho no iPad, mano? E aí, Ju? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Juliana Caloni, obrigado por compartilhar. E aí, Ju? Ele me cala, hein? Só o brilho que parece que tá baixo. Obrigado pelo like. É que eu baixei, seu bate. Se eu erguei, não impede de ficar mais brilhoso, mano. Só que eu tô dando meio que uma poupada pros olhos agora. Quer ver? Eu erguei pra vocês verem, ó. Eu que baixei um pouquinho agora. Olha, tem caixinha de cura aqui. Pegar essa mira 2 até achar outra. Pegar essa mira 2 até achar outra. Eu peguei a mira se querer. Ah, se já sobrou não, eu aceito. Tem a mira, tem a mira e o anjo não. Porque não pegou a MK do bandido? É, fica muito apelão. Eu agora só quero jogar a partida que tem discussão em Ladai agora. Que nem QTDM lá que eu postei o vídeo. Cara, eu dentro da água aqui. Tem que ver com a mais linda que ficou aqui no meu celular, velho. É um boneco correndo, ó. Parece louça, ó. Por que que eu tô no piloto? Beleza. Beleza. Essas contas são tudo suas? Não, a minha é só que eu tô jogando, mano. A outra é do Lossi. Nossa, no meu celular tá muito bonita a imagem, velho. Deixa eu ver no meu computador. Peraí, eu tô ficando aberto aqui. Nossa, no computador tá um pelômeno. Pelômeno. Tá um fedô. Fedômeno. Jaime Ramos, obrigado pelo like. Sei por que que eu derrubei a milha no chão. Sim, filhos, obrigado pelo like. Emocionou, cadá? Ó, sobrou umas coisinhas aí. Fabrício da Silvia, obrigado pelo like. Aldecinho, obrigado pelo like. Eu já vou atropelar um na subida aqui. Pega a arma, pega a arma. Atira, cara. Eu tava vendo só o outro da direita, lá perto da arma. Passei do lado, cara. Passei do lado, cara. Tá que aleparão nesse cara, Marcos. É jeito que o Luce pegou todas as kills, galera. Luce não tem o que fazer, mano. Tá atrapalhado aqui, mexendo os botão aqui, cara. Eu peguei uma só aqui, deve ter mais. Tem 6X, 8X, 14X, X salada. Mas que não está, beleza. Tem M22, M23, M24. Faz a pose. Olha o flash. Tem o carro aí na frente. O brilho está muito baixo, cara. Agora sim eu estou enxergando. Alex Silva, obrigado pelo like. A kill? Fica com a kill que ele derruba, mano. Cara, por que ele está bugadão assim? Não, não. O cara está se arrastando. O cara está se arrastando? Fica com a kill. O cara está deitado na varanda. Aham Tem que ir lá Vou trocar uma ideia Cuidado é um aí pra ele Ué? Nem cheguei o cara Hã? Oh, o Santander Santander fechou Viu que tem um lá no fundo Não, lá na árvore lá né Não Eu não lembro se é nessa aqui Cuidado Cuidado Tem uma moto lá só Parecia que tinha uma atrás da árvore na direita Cheguei errado Cheguei Cheguei Deixa abaixo, deixa abaixo Eu preciso de um escopo Tem um carro aqui na negativa cara Vamos voltar pra lá Furaram o pneu do nosso carro Será que foi o cara? Marque a localidade O cara tá deitado aqui, tio E aí E aí E aí E aí E aí Marquei lá. O meu som tá bugado. E é só ele. Cara, não pegou por nada o meu tiro. Passou na orelha dele. Eu devo ter... dado mais foladinha no... no capa dele. Coz. Mas não é na Air Friday. Se for na Air Friday, o Rex não tá contigo, né? Nelson Teodoro de Freitas. Bem-vindo à família MP. Oh, deixa abaixo. Deixa abaixo. Eu sou do Sul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul. Eu sou do Sul. 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 Vamos lá. O negócio é pegar o zupador aqui mesmo. Zupations? É o zupation aqui mesmo. Vou acabar com os pontinhos dos meninos, sonho. Vou acabar com a missão das AKM, vamos? Vamos. Ah, ele tá zoando do vídeo lá. Fiquei no Whats aqui, vou desligar e fechar esse Whats. Fiquei no Whats que é tudo errado. O cara já tá com arma aí dentro, mano. Já. Os de fora também estão aqui. É foda a galera. A galera sabe que a gente tá em live não chamando o Whats, mano. Tem um Schmidt aqui pelo menos. Schmidt, tem um Schmidt. A gente vira aqui também o quadrado. AKM aqui, vou deixar a AKM pertinho. Tinha um drop aqui. A AKM tá aqui no meu pé. Abaixa em mim. Vou pegar o berril aqui. A AKM vai continuar aqui, se quiser pegar as balas. Um. Aqui está o Luciano, que já não. Cazinha não vai. E aí. Tchau, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Lucas! Salve! Fiquei marcando! Não? Estou bem! Estou bem! Foda esse cara! Duro aí! Pode arrochar! A gente já vai! A gente já vai! Está no tempo! Dá para levar ele! Mereço! É! Isso aqui é fora! Caralho! E não apareceu! Não fui eu que não cliquei tio! Não apareceu o tipo Ascurar, tá ligado? Vem que eu fiquei andando para o lado e para o outro, mas aparecia, né? Sim, sim! Vou ver se eu pego esses outros aqui e nem como esse outro! Ô, Paulo! Deixa eu te explicar, mano! Tudo que passa na live eu vejo, tá ligado? Se eu fiz de conta que eu não via porque eu não quis! Te ligou na caminhada? Eu sou o cara mais ligeiro que tem para ver as coisas, né, Luci? Diogo Costa, obrigado pelo like! É, nada passa por mim, filho! Se eu fiz de conta que eu não via porque eu quis, tá ligado? Deixa eu te dar essa... Essa ideia! Nada passa despercebido por nós! Às vezes a gente só se faz de louco, entendeu? Tá ligado? Te ligou, meu queridão? Mas quando quiser conversar, dialogar sobre isso, pode me chamar depois da live que a gente conversa. C.R.A. e tal. Vem ali que... Entendeu? Mas... Tudo a gente vê! Acho que tem coisas que a gente prefere não da Ibope, tá ligado? A gente vai de conta que não vê! E aí, Dioguinho! E aí, Leandro! Bora! Ô tio, não tinha caído uns outros caras aqui? Você já caiu até a mãe do Badanha aí? Só tinha esse pangô aí? Não, tá tudo aberto, tá tudo aberto! Mas caiu... Caiu uns três squad aí? Onde é que foi esse... Não, caiu... Caiu aquele cara e mais um squad! Sei lá, tinha um monte de... Mas o outro lado da rua... O outro lado da rua tá tudo aberto, véi! Só que... Os caras... Não sei o que estão! Pode ser que fugiram tudo ou estão tudo deitados! Estão me camperando, véi! Só cuida! Vou morrer... Pô, os caras duros! Confia! Tá tudo aberto o outro lado lá! Pô, pô, pô! O que eu vou fazer? Que nem diz, até eu louço e às vezes para mim... Bate... Zuei lá, tu nem quis me responder! Ele sabe que eu vejo... Ah, vem e me dá vantagem! Daí eu vou te zoar ao vivo de novo! Hahahaha! Esse é o lado bom de tá aqui perto! Cara, eu vou quitar aqui mano, acho que os caras foram embora mesmo! tá tudo aberto aqui velho e aí i não é o site me obrigada para descobrir ó ora o boda da porta e o deixa abaixo deixa abaixo oi tu ouviu só não dá para chamar o nele bom ruim que eles vão ver eu chamei o coisa para jogar mas não vai nem dar porque até dá a gente consegue ouvir eles eles ouvir nós só o problema é que vai aparecer em questão da de avião mas tu não reparou uma coisa o quê que caiu oito caras isso apareceu um no final das contas eu não consegui morrer mas sim oi 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 O cara dos urubus fedidos. Fala com nós. O cara tá falando com a gente aqui, mano. Ele tá comigo aqui, ó. Ele tá contigo? Ah, urubu como e cariça, né, velho? Cheiro, cheiro. Não deve ser, né, velho? Beleza. Aí, bora, bora escola, bora escola, mano. Bora, bora. Obrigado por compartilhar. Obrigado pelo... Vamos morrer pros caras lá, Lúcio. Vamos morrer. Se chamar, nós, pra desmatar, nós lá. Azar. Amanhã faz dois dias. Tem algum traje upado? Eu tenho o corpo full, Evair. E... Tenho mais dois... Dois trajes. O do... O cara aquele das raízes lá. E o da... Faraó. Faraó. O Silvanus e o Faraó. O Silvanus e o Faraó. É tudo preju. Ah... Mas ia fazer amizade. Nesse caso, que eu achei só uma pistola, né? Se eu acho um fuzil, faço amizade, não. Tá trampando? Eita. Não, mano. Eu te mandei, véi. Depois que eu mandei, que eu me liguei, que não é tempo pelo Discord. Tá ligado? Vai luteando, vai luteando. Depois se lanchar, eu roubo alguma coitinha. O moleque, a gente falou que essa é uma opção. O Magrão se milhou de rir quando eu chamei o amigo dele, o cara do Zorubu Fijita. Olha o cara da NASA que tá ali. Vai vir para Caxias! Faz um presente para nós, não. Tá doido. Faz uma carmizinha para nós assar, pô. Foi horizontal, apesarado, que eu vou fazer. Ah, por aí eu tô. E tô com a arma mais braba do Verox. Ah, não. Agora não é mais a SKA. Essa é a mini agora, a mais braba do Verox. Mas vai aonde? Ah, cara, eu vou ter que jogar um TDM, cara. Tô querendo discutir com alguém, velho. Na boa mesmo. Richard Suárez, obrigado pelo like. Eu tô com muita bala aqui. Tem uma B-heel aqui também. Eu quero essa B-heel aí. Marca ela para mim. Olha aí. Baby Lossi, tchurururururu. Baby Lossi, tchururururu. Baby Lossi. Onde é que tá o Lossi? Ah, eu marquei. Onde é que tá o Lossi? Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu acabei rindo aqui, qualquer coisa. Mas eu peguei umas coisas aqui. Então tem pente... Então tem pente estendido de pistola aí. Pistola? Não, não tem nem pistola. Entendeu que é o mesmo de acima. Sim. Pô, os caras estão fazendo smoke ali. Vamos vir pra mão, será? Tô. Valdir Barbosa, obrigado pelo like. Ué? Era que nem diz o capaceiro... Tá mostrando a cara hoje? Tô com a luz desligada. Que nem diz o capaceiro, uma smoke de distração, será? Pode pegar esse negócio aí? Boa. Certo, estou falando. Veja, veja. Temos que cair. Tivemos que não. Tem, tem, tem. O que dá é? eu vou ficar com essa M24 aqui Dropei umas coisinhas Não tem uma milha grande pra trocar comigo Cadê a tua mochila de brinquear as coisas? É o Nazagov que é o... Não, não, eu tô já caindo, só tô com pouca bala Vê se eu vou ali dar uma piscada É, eu te drogo aqui, te drogo Mas naquele cara lá tinha bastante, não é? É, eu peguei sem, não é? Eu peguei sem ter uma piscada E aí É, eu peguei sem ter uma piscada E aí eu ia ser foda né é pior que uns três dias né tipo o dia do lançamento do evento ia ser da hora mesmo incentivar a galera e eu vou lá na lojinha comprar uma mira para mim o nosso dinheiro o suporte de seis meses e tchá e aí tchuuu Kiron como que tamo seu sumido baby shark tchurururu baby shark tchurururu baby shark se mata vivente pô tem dinheiro sobrando na 4x aí no chão antes que tu gasta uma 4x eu perdi sobrou muito não eu peguei vinte e te passa certinho para comprar oito sobrou uma uma 4 aí sobrou isso sobrou isso sobrou isso trabalhando bastante mano coisa boa trabalhar é só honra e glória né fi melhor coisa do mundo e qual que foi os outros hot que passou será que esse cara tava em Jorjão tinha droga chamado em Jorjão acho que é os caras devem ter caído em Jorjão mano não pularam a escola com o entertido ali o manito manito roxante ali o manito bravo meteu frente viu só aham ele fez uma galinha e eu fiz uma neles não jogou bem cara fez uma smoke de distração que nem ensina o capaceiro e foi para o outro lado mas os caras devem ter até agora aí né quando vem ver alguém tretar com eles né vai saber M4 Tá mal, bro Tem nem carro, nem nada Meteram a corrida E bora O cara tá de ponto 50 Ah, deixa um drop Vamos lá pegar o drop do jogo O cara tá de ponto 50 O cara tá de ponto 50 O cara tá de ponto 50 Tira, tira, tira Oh my, tu anda na cara do carro Fazendo o que, homi? Uma TV deste tamanho Eu achei que esse a gente já pega o drop Tem um drop por aqui, velho E aí Amém. Diego, obrigado pelo like. A nossa frente os caras. Eu vi, eu vi. Espera estar numa distância para derrubar. Sim, sim. Não vai que você mira de dentro do carro para o vulgar, né? Que animais, obrigado pelo like. Vamos parar para abastecer ele. Não. Calma, obrigado pelo like. Eu estou abastecendo, mano. Eu estou abastecendo. Eu estou abastecendo. Evento, eu quero abastecer. Obrigado pelo like. Abasteceu? Esse cara não conseguiu passar, mano. Estou com medo de estar marcando a ponte. Era um ou dois só, né? Era um só. Acho que ele fez a volta e foi lá para o lado da escola, tá ligado? Pela beira da água. O que? Aham. O que? O som do jogo não está legal. O que? O som do jogo não está legal. Ele está embaixo da ponte. O que é que está fazendo? Está dando uns passos fantasma. O que passou por mim e ficou dando seus passos lá para trás, hein? O que? Tá, mas é por causa do delay do computador. Tem que acostumar um pouco. Sim. Passa comigo. Passa comigo. Cravando essas pedras. Esse cara está aí por baixo. Só se foi bug, mas deu o passo. Vem na hora que ele está vindo. Aham. O carro dele está dentro da água. Esse cara está embaixo da ponte, ó. Nossa, ali do lado já disse que, ali, mas não com uma adã. Fica desse lado da ponte que eu fico do outro. Vamos deixar esse cara subir. O cara que me dá para ir esconder. Ele até aí na vida de dinheiro de concreto não está dando. Olha que jogo bom, meu. Bora! Leonardo Santoso Obrigado pelo like O Disney aqui, vê se ele atira em mim aqui Quem é esse? Boa tarde Quem é esse? Tá jogando comigo? Esse cara já pegou outro carro, acho que meteu o pé né? Ele tá aí até agora né? O cara evaporou mesmo? E aí tio Leo? E o rostinho tá com a luz apagada Safe infinita né? Nunca fecha Eu entendi que esse bugou o áudio que fechou a placa aqui Como assim fechou a placa? Ficou a tela preta Ah, mas daí é só tu abrir a... E ir na configuração dela Dentro do OBS tem a opção de desativar e ativar Aquela que tu tava... Que eu tava apertando Que achou o campagre pra nós? Achou? não é propriedade não é propriedades aí tem desativar e ativar já tive ativo ela é estar o leiton com isso obrigado pelo like E aí 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 E eu esperando o cara parar para dar no capa pelo cima no caramba Spray e tira a cara Spray e tira a cara Troca de lugar, spray e tira a cara Troca de lugar, spray e tira a cara Finaliza lá É de aéreo O outro passando Tá, os caras da Smoke não eram do mesmo squad Que viagem, véio Os caras da Smoke era de outro time, mano Aí é foda Tá, os caras da Smoke era de outro time Só atirando e colocando de novo o cabo pra voltar em marcha É que tem que esperar um pouco, né? Não, mas eu esperei até agora Esse bug aí, pelo menos que deu o cadastrador pra mim O original não dá João Vitor Eliseu, obrigado pelo like E aí, tchau, Demir Vamos matar o zupador aí de novo Formato diferente hoje de novo É, tio, tô aproveitando que o Facebook não tá entregando as lives Pra mim fazer um pouco assim Olha, mano Olha, mano Eu não sei mais nem cair, véio Bastante gente Aqui dá mais gente que na escola e confusão A entender Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Deomar Benert, obrigado pelo like. 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 Deomar Benert, obrigado. Deomar Benert, obrigado pelo like. Deomar Benert, obrigado pelo like. Do cara da igreja? Era o time aquele cara lá mesmo. Obrigado. E aí, tio David? Qual que é o plano? Beleza. Ai, cara. Não pode que eu caia na redzone. Eu tô no escuro, mano. O verso Cassidy, né? Tô no escuro, de boa. De boa. De boa. Cara, até me acostumar com esse espaço. Por que, tio? Jurei que quando tu cruzou a rua, jurei que tinha alguém ruxando pelas costas. Mas eram os teus passos. Mas eu te falei que era estranho, tu não me acredita? Mas eu te falei que era estranho, tu não me acredita? Toda foi parada. Tem mais um loot em cima que tem a... Não é que não é, não. Eu só vou matar esse boot pra não pegar o carro. Ih, já foi. O que é esse troço verde ali no mapa ali que tá marcando? É, porque um de nós tá com a chave. Tá com a chave? Cartão de acesso... É. Abre lá, tem um drop lá. Vamos ver. No quarto em cima. Aí, ó. Puxa, nada, tio. Que loucura. Ó, pega o capa aí. Me dá o capa aí. Ó, peguei. Tá, não. O capa dois, né? Ah, não. Meu dois daqui. Meu dois tá meado. Ai, não, cara. Pera, velho. Acabei só tô coletivo na cara duro. Vou até o capa dois. O capa dois meado, cara. Qual o BOM? Atualiza com quem vou ter que ir X1. Não viu o like, David? O grupo, o vídeo, tá doido, mano. O David tem que ir X1 com o cara do... Da KM, o Missãozinho. Chegou... Chegou... Chegou um cara aqui com o Jorge e o Jorge e o David. Me dá sendo obrigado pelo like. Vai! X1 da Airfryer contra o Jorge e o Jorge e o Jorge, mano. Vá, David. Aí não, David. Ô, tio. Vai, e o Lossi... O Lossi passou. Olha que tchones aqui. Tchones que é boa. Não, viu o vídeo? Olha o último vídeo que eu postei antes da live o Hatch. Olha lá pra te ver. No TDM. Tá ligado? Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. Acho que tem. Eu vou lá roubar teu bot. Se não tiver, eu te drogo. Quer quantas balas de 5? Lucas Lima, TMJS. Obrigado pelo like. E aí, Helio. Fala tu. Obrigado pelo like. Boa tarde. Boa. Agora fica lindo. Esse ficou. Pーい. Você que joga TDMDuro? Não, Helio. Tu viu aquilo, mano? Ah, vou na lojinha pra ver, né? Tá todo mundo me chamando para o X1 aí na live, velho, por causa disso. Cruz. Cruz, que é o Bratio. Eu peguei alguma coisa que tu comprou sem querer? Não, né? Eu peguei meu, né? Vou comprar umas balas de 5,5, acho só. Não, não. Isso aí, pois é bom. Eu vou comprar umas balas de roupa nisso. Quer dinheiro? Eu quero balas. Olha, eu dropei ali. Ixi, não tem dinheiro não. Ixi. Quantas balas tá? Eu tô com 100 balas. Pega aqui, tá? 50, tem um. Gastei meu dinheiro em ganhar nada, nem me liguei. Em pleno século XXI, os caras aprontam o resto. Mano! Fala nada. Fala nada. Fala nada porque eu não clico. O cara me chama o X1 e me suba ainda. Ó, ao vivo, deixa quieto. Tá doido, mano. Tá live inteira me chamando pro X1 depois do vídeo. Vou deixar o book de jacarezinho pra alguém, né? Eu sempre quis ter. Não é possível, cara. Ah, esse book foi sofrido, não tem? Não. Não, deixa eu contar pra vocês, galera. Eu que tomei um copyright. Um TDM depois daquele do vídeo. Entrei no TDM até aparecer um TDM pra mutar. O cara tava escutando música. Tomei um copyright, derrubou a live. Ative! Ative! Tô com medo, deixa eu... Vem à frente. Eu tô um de vida, vai ter que tu pegar. Milharal, hein? Na negativazinha ali, ó. Na minha HE. Aí, brigar. Cara, que fez esse mapa que botou esses brevios aqui, cara. Não, nem tenho o que dizer, né? É mais loose que o loose, não tem como. Mais loose que o loose original. Tá bom. Esses aí tão full drop, pelo menos. Não. Otaug. Mais um drop ali embaixo. Otaug. Otaug aqui. Capazinho. Mais um MG3. E mais um chipaço aqui. Um chipaço? Um chipaço pra cima. Drop. Viu o vídeo, David? Por que que a galera tá tudo me chamando pro x1? Todo mundo pesando lá do vídeo, velho. Todo mundo me chamando pro x1. Tem dois? Ali tem um. Tadinho, cara, mano. Ah, isso aqui é o que eles pegaram, o mano da arma. Não, mas eu tenho um drop também pra cá. Mas tinha caído um agora aqui. Cadê o caio agora? É isso aqui, não é? Não. Caiu um. Caiu um. Tava aquele ali já há tempo e caiu um agora. Quer chamar, pode chamar aí já. Ah, isso não saiu. Puxou. Beleza. Eu tô até agora cuidando, mano. Quando eu paro, o cara vai dar... Não pulou-se, velho. Não, não, não. É complô, mano. Na moral. Treino aberto. Vai treinar pra quê? Vai treinar pra quê? Diz ele, né, David? Treinar pra correr e morrer. Correndo. Ele quebrou ele já. Treinar pra quebrar no aberto, né, cara? Aham, já liguei eu tô lá naquelas casas. Cuidado. Parabéns pela live. Tamo junto, Carlão. Obrigado, meu irmão. Tem uns caras que comentaram lá, a Hatchzinho que conhece o cara. Vamos marcar ele. Tem no jogo. Vamos ver se consegue marcar ele na publicação. Pegue esse drop logo pra nós lá morrermos para os caras. Vamos lá em cima, velho. Ah, sério? Ah, não. Três quilômetros, assim. Ah, tá. Ih, vai cair em cima. Não cai em cima do pré. Vai cair em cima, velho. E os pré já não sobe, né? Deu. Beleza. Vamos embora. Perfeito. Vamos lá. Nem queria mesmo. Eu também nem queria. Era só pra fazer ladrão. Eu queria só o bolete dele. Cadê os cabos? Estavam nas vermelhinhas, tio. Ainda vai ver essa equipe no Mundial? Tomara, mano. Os guris merecem mais. Marcelo Magalhães, obrigado pelo like. Tomara! O Alguinê Pereira, obrigado pelo like. E agora? Vamos rotacionar em algum lugar, né? Aqui não vai dar nada. Estão tudo treinando TDM, que nem o cara lá. O que é que tem o drop ali? Ficou top. Um enfeite lindo pro prédio. Um abraço pro Vinícius e pra Maria. E aí, Balguinê? Boa tarde. Mariana. Pra Mariana. Beleza, pô. Isso que dá, querer economizar letras. Cérebro. Fernando Oliveira, obrigado pelo like. Cuidado. Cuidado. Marque de local. Marque de local. O que? É, tá por aí. Aí, ó. E desobrigado pelo like. Atira! Carrega o C23 aqui embaixo. Carrega aí. Beleza, cara. Carrega. Carrega! Obrigado! Obrigado! Você pulou o muro, não é bote? Carrega! 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 Outra arma de tropa! Olha, cara! Tem que acertar, tem que acertar! Beleza! Essa tem que acertar! Vai derrubar! Nem vem, nem vem! Que tem que acertar! Não acertou, cara! Pination! Pination with me! Que eu vi! Essa eu vi! Essa eu vi! Vou falar! Vou falar! Olha que o hatzinho mandou pra ti aí! Lê aí! Olha que o hatzinho! Ah, sim! Eu vi! Vai, hatzinho! Eu vou jogar o uber, tio! Que o hatzinho tá incomodando aí, cara? Tá falando um negócio pra ti, né? Ah, eu não vou responder, já tá na igreja! Não! A resposta é que eu ia falar! Não fica legal pra falar com o irmão da igreja! É, cara aí dentro! Tem cara aí dentro! Pipei! Pipei os caras molotov, tio! Up! Criaga! Tome! Uh! Tome! E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou deixar a grosa pra ti aqui, se você queria Tava chorando por causa de uma Não, não, agora peguei a MK aqui Pega a grosa, cara, não? Tô, tô Tô fazendo esboque pra ruxar mesmo Parabão E aí E aí Ah, eu leveioma a águila, eu me rouboco aqui E não que ponto a parte do jogo Bora! Quebra no aberto, azar! Capaz, vamos pegar nosso carro! Incrível esse tio! Olha o cara na direita, no aberto! Pega o da esquerda aí! Ah, eu vou pegar o da esquerda! Meu Deus, bonecos! Desbuga! É da árvore! Não entendi! Cuida, não deixa o da direita me pegar! Não entendi! Ander e Sapata, bem-vindo à família MP! Pogou o último aqui não? Peguei aqui na direita, aqui atrás! Pogou a costa aqui! Pogou o último aqui não? Pogou o último! O cara tomei de longe aqui tio! Aham, eu já vou pegar ele! Ele está no morro da casa que não está! e o que que scope de a w dentro da smoke acertei o cara o cara não caiu cara que pena o carro o que vai poder tá aqui e aí 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 Ué, cadê o Lúcio, velho? Tá aqui o Lúcio, velho. Ô, Lúcio, velho! A vitória belongs to us. Thiago Guimarães, obrigado pelo like. Mas ô, Ressizinho, tu tá dando de graça ou tá cobrando pra dar... O que é isso? O que é isso? Qual é o Pix mesmo? Deixa eu ver. Eita, era pra tá fixado. Como é que eu faço? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ué, cadê o Live Pix? Ô, Debs, não tá aparecendo o comentário do Pix pra ti aí? Que estranho, sumiu pra mim. Mas é esse aqui, ó. O do Live Pix. Deixa eu ver aqui até. Que estranho, bugou. Deixa eu entrar aqui no Live Pix, digerinho. Que estranho, velho. Rapaz, eu nem sei o que tem nesse Live Pix. Há tanto tempo que eu não entro, velho. Aham, eu vou ver se... Deixa eu entrar no... Eu quero ver um negócio do Live Pix aqui. Lucas, te busque obrigado pelo like. Como é que eu faço pra mim copiar meu link? Deixa eu ver. Incentivos, campanhas, recompensas... Como é que eu faço pra pegar o link por aqui? Que estranho. Tem o Pix do QR Code que tá aparecendo. Ah, eu acho que agora vai dar, quer ver? Mas eu não sei porque que o outro não tá dando. Não, ó. Que estranho, velho. O QR Code tá aparecendo e o outro abogado. Beleza. Vou fazer um teste. Vê se apareceu aí, galera, velho. Ampigames mandou um real. Notificação de teste. Vê. Clave Pix tá abogado, mano. Loucura. Tá fixado? Então copia e corte. Fala pra ele, tio Ademir. Porque pra nós não tá aparecendo. Faz a mão pra nós. Mas o que eu achei estranho... É que eu botei pra testar e não leu, mano. Que estranho. Mas o bobezo não tá bugado. Deixa eu até entrar nesse Live Pix aqui, deixa eu ver. Deixa eu só atualizar. Vou fazer um teste de novo. Ah, não apareceu. Agora apareceu. Um real. Notificação de teste. É demais, obrigado pelo like. Leu aí o Live Pix? Fala pra mim se leu. Apareceu na tela só aqui na Live. Agradecemos a mensagem, não sei o quê. Mas não ouvi cantar. Deixa eu fazer o teste de novo. Aí. Aí, agora sim. Aí, ó. Pixão ativo. Hoje vai dar boa. Já deu bastante ruim. Bastante ruim. Aí tá aparecendo. GG. Tô numa preguiça, gurizada. Eu vou te falar um troço agora que nem eu acredito. O quê? Tô numa fome. Ah, não tem como, cara. Tá louco? Tu comeu um boi por uma perna, velho. Não dá pra acreditar, cara. Beleza. Nem queria subir aí mesmo. Cai, squad aqui. Morri grande. Squad aqui mesmo. Beleza. Eu até gosto de fazer uma pistola aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tô fugindo, tô fugindo. Tô fugindo. Fugindo do lado, cara. Tô querendo me chamar no ovo, velho. Diego Martins, obrigado pelo like. Oi. Jogo novo né fi Tá com arma? Ah pega essa escarela aqui Pega essa escarela Tô atravessando a rua aqui Como Deus é bom né cara, te deu uma escarela e me deu uma M4 Então não tem opção de exclamação Pix, não tem, vou ter que fazer Ademir Por isso que eu tava testando agora Vou fazer daqui a pouco O que que vazou? O Lucy? Tá com gases Certei o Lucy Puta com gases Cara close Pegou o Lucy do bote aí? Tem um bote aqui Eles fugiram Pai pode jogar neles que eu vou pegar telhado pra te ajudar a suporte Ó é tão close, tão close, tão close Eles tão bem close Só tão durinho tá legal Não, parecia que eu tava no murinho da casa Mas sei lá agora Tio de mini lá na casinha O que? Podia jurar que eu vi um cara nessa casa Eu também não, eu não vi ele nessa casa Eu vi ele pro lado de fora dela, até o murinho Não sei se eu tô matando a volta Ah, esse cara da mini, eu tô só por ele Vamos aqui a direita que eu vou encostar nesse cara da mini Tio de mini lá na casinha Os cara tão gordinho Tá faltando um aí Vou ativar meu capa na próxima Ficou estranho do ovo, não tô entendendo, não tô entendendo cara O que que o Ademir tá bloqueando cara? Não tô entendendo o que que eu falei aqui que ele tá querendo Não entendi o que que ele falou que vazou e agora... Não entendi, não entendi Não entendi Mas também ele quer entender muito também Se o Ademir não vale, não vale nada Deixa ele... deixa ele... deixa ele... deixa ele entertido com o ovo lá Douglas Carvalho, obrigado pelo like Uma mira telescópica Telescopeta? Passa café Coisa lá Passa café Coisa lá Passa café Coisa lá Bragaudentia Obrigado pelo like れ lembrava não vai ter alto aqui na mão é o chuchu zinho do grau embora tá doido cara essa de chuchuzinho do grau foi para acabar e aí Lucas a não do grau tem que ser off-road né peraí a gente virou o domínio da XTZ já toca a resta que os drogas é nas ruínas lá é pra cá ou é nas ruínas? nas ruínas não é? é o mesmo pela daga veja beleza queria andar de morto mesmo? não eu queria tocar dentro da água só por que meu boneco não tá se afogando? carro nas costas cara tô no drop eles vão vir no drop chuchuzinho do grau vai estar esperando na pedra duro metiram uma dobra o selo de assinante prêmio como que ganha? qual assinante prêmio? obrigado pelo like do 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 face? é um ano se é isso que eu tô pensando aqui eu tô com o do DJ o 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 hoje eu tô desconcentrado, hoje eu não tô legal. Nós aqui só pelo campeonamento, cara. Mas os caras do carro não vieram, mano. Se não fizer uma cagadinha, não é louço, né? Pô, tem 50 tá vivo, cara. Agora que eu fui ver. Catar um carro, pegar aqui, ó. Agora vamos enterrar esses loucos, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É player, é player, tá? Aonde? Atirei no reflexo, tio. Me virei e atirei, não sei bem que pegou, velho. Sim, deu um bala só. Não, sprays aço. Não sei se foi aço. Salvei tua vida. Maria Eline desceu ligeira, obrigado pelo like. Mas como assim, no caso, eu tenho que renovar todo mês certo? Tu fala do assinante prêmio do jogo? Ou do Facebook, tio Adonir? Meu Deus, cara. Deixa eu ficar perto doce. Ah, é os caras. Eles pararam o carro do outro lado do Rio de Janeiro até, tio. Adonir. Ah, não. Eu não vou finalizar, vou deixar ninguém pegar aqui. Espera. É os caras do carro. Eu parei de atirar porque eu achei que ia falar alguma coisa séria, né? Não sei. Fernando, eu vou finalizar com o carro do Rio de Janeiro aberto e eu pego os dois. Não, rapaz. Eu pego aqui o do rosto. Tô bem feito, Largueira. Aqui na live, se eu não me engano, tio Adonir, é... Um certo tempo que tu renova. Não sei se é um ano ou dois anos. Tá ligado? É só ver se o dolo não tem quando o dolo aparecer. O dolo tem um ano. Se o dolo não tiver ainda é porque é mais de um ano. O dolo tem um ano de apoiador já. Era uma cachaça, muita engraçada. Seja, agora largou o loot dentro da água pra não poder... Ah, tá aqui na montinha. Ah, esse de agora aí aprontou, tio. Vamos de barco? Ele pegou e trouxe o carro pra nós ali, cara. Ah, deve ter que ser gasolina. Pai tem, pai tem. Ah, vamos de barco. Poxa, cara, eu quero andar de barco. Realiza meu sonho, cara. Meu sonho de nenê. De nenê. Meu sonho de nenê. Quando eu era um toquinho. Vai. Toquinho do tio Miroca. Olha o meu barco, tio Ademir. Ah, me nega. Me nega o teu barco aí, cara. O pai tem duas skills de barco, né? Era player ali, tá, tio? Chegaram de moto. Chegaram de logo. De bug, quer dizer. Ah, deixa eu conversar com ele. Agora é só eu e você, meu gostoso. Oiê, miguinho. Migras? Apenas. Hum. Ele não quer conversar comigo, cara. E aí 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 Olha o bora não nós somos 15 de barco aí vai se lascar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara na esquerda Atira E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 eu falei tô com fome cara é mas também homem tu quase faliu os cara e tá morrendo de fome isso é loucura é que loucura e oi 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 a de mundo no que é obrigador de compartilhar a Tô sem arma, tá? Conseguiram fugir, cara. Aham. Tem uma mini aqui pra ti. Ah, mini nada. Finaliza aquele otário ali, deve ter arma. Eu nem tô vendo ninguém, tipo. Corta o quê? Desceu aqui, ó. Ai, tinha um duro. Beleza. Ah. Finalizou, cara. Beleza. Ó, agora tem minha mini. Beleza, pô. Tio, a play eu vou fechar a live daí, tio. Tio, a play foi, cara. Tio, tio. Tio, tio. 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 Ah, eu de M16 e nada, mano. Acho que eu sou melhor com nada. Ah, 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 eu sou melhor com nada.